Mas Caeta, agora esse jogo contra a equipe do Esporte Recife, o Cruzeiro tentando a segunda vitória e agora jogando fora de casa. Ano passado o Cruzeiro teve um bom resultado, venceu por 1 a 0, mas claro que agora mudou o ano, mudou também a competição, né? Sim, todos os jogos são diferentes. Lembro que ano passado foi muito difícil lá, eles erraram no penal também, mas vai ser assim, como foi contra o Paulo, um jogo muito difícil, nós temos que acreditar no nosso time, no nosso potencial e ir lá para buscar a vitória. O que o técnico Mano Menezes trabalhou com vocês durante esse período, né? Foi uma semana cheia, para que vocês possam levar em consideração para essa partida? Não, se trabalhou, trabalhou em geral, voltamos a fazer um pouco para melhorar fisicamente, para chegar bem para o final de semana e depois ajustar detalhes, tanto na bola parada, recomposição das marcas e, bueno, depois também, de a pouco ir melhorando no ataque. Agora chegou o Rafael Marques, é um jogador de características diferentes, jogador bem alto dentro da área. Muda um pouco o esquema, principalmente para vocês que jogam ali mais próximo do gol e próximo dele? Não, a parte da altura que ele tem, ele tem uma técnica muito boa para ser o jogador que ele é, então eu acho que também podemos aproveitar isso dele e, obviamente, vai ser também fundamental na hora de cruzar a bola, um cara que é muito grande. Mas, Caeta, antes do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, criou-se um clima de muita desconfiança em relação ao Cruzeiro, por causa do que aconteceu na final do Mineiro e também na Copa Sul-Americana. Isso depois do início de ano em que sempre se falou em título que o Cruzeiro tinha montado um grupo forte. Depois da primeira rodada, essa confiança, ela foi mesmo reforçada? E você acha que o Cruzeiro entra mesmo para brigar pelo título brasileiro? No nosso time, entre nós sempre acreditamos muito, tínhamos muita confiança em nós, mas aqui no Brasil tem esse problema, que se perdeu dois, três partidas, já trocam de ideia muito rápido. Aconteceu isso com São Paulo, quando começou no ano, agora com o Flamengo, que ficou fora da Libertadores. Acho que, bom, vai mudando sua ideia quando os times perdem dois jogos e perdem muito a confiança, rapidamente. Acho que, bom, torcedores, todo mundo tem que acreditar no grupo, no time, que realmente é muito forte. O Cruzeiro começou com uma vitória. Você acha que esses pontos conquistados no começo do campeonato, de repente conseguir uma vitória contra o Esporte também, é fundamental para quando chegar lá no final, o time estar em boas condições, ou vaga na Libertadores, ou título? Sim, sem dúvida. Começar ganhando vai ser muito bom. Começar a estar na tabela acima vai ser muito importante para a confiança. Ganhamos a primeira partida em casa. Sempre é importante ganhar fora de casa. E, bom, como falamos entre nós, vai ser a próxima final que nós temos. Em relação ao que você vem mostrando aqui no Cruzeiro, você se sente seguro em relação à continuidade e mais oportunidades na seleção uruguaia? Sim, acho que é um fator fundamental para ser convocado, estar bem no time, fazer um bom papel. E, bom, depois o treinador do Uruguai, ele fará se tem que estar para compartilhar o grupo ou não. Até sobre isso, tem dois amistosos agora, no início de junho. Você já foi comunicado de alguma coisa sobre convocação ou ainda não? Como é que você está vivendo essa expectativa, Arrascaeta? Não, acho que foi avisado para o Cruzeiro que íamos ter dois amistosos, a parte do corpo técnico, que obviamente sempre fazem isso. Mas depois, isso depende deles se vai ser convocado ou não. Acho que nesses dias tem que sair a prelista que eles fazem. O seu desempenho aqui no Cruzeiro, nessa maratona de jogos, quarta, domingo, quarta e domingo, e agora tendo essa semana livre para trabalhar, o Cruzeiro terá outra semana livre também. Você acha que isso facilita também aquela retomada do futebol mais intenso ali na frente? Sim, sem dúvida que vai ajudar muito para isso, para voltar a ser um time mais intenso, com mais posição de bola também por momentos, atacar mais, obviamente vamos ter mais tempo para treinar na hora de chegar a três quartos de campo, o que vai fazer melhor para a equipe. E aí O que vai fazer melhor para a equipe? O que vai fazer melhor para a equipe?